Guarda-me, ó Deus, eu preciso ter forças para seguir em frente O problema é que acontecem coisas na vida da gente Que te causam tristeza e dor que vai desanimar Eu sei, Senhor, que isso não justifica na jornada eu querer parar Mais soltado e sobreinclinado, mais a peca Mas agora de joelhos me ponho para suplicar Guarda-me, ó Deus, a minha vida Guarda-me, eu preciso caminhar Guarda-me, Senhor, por sua bondade Te peço, não me deixe vacilar Me ajude, pois eu busco uma saída Me ajude, eu estou a suplicar Em tudo eu só tenho uma certeza E viver sem Ti não dá Guarda-me, ó Deus, eu preciso ter forças para seguir em frente O problema é que acontecem coisas na vida da gente Que te causam tristeza e dor que vai desanimar Eu sei, Senhor, que isso não justifica na jornada eu querer parar Mas soltado e sobreinclinado, mais a peca Mas agora de joelhos me ponho para suplicar Guarda-me, ó Deus, a minha vida Guarda-me, ó Deus, a minha vida Eu preciso caminhar Guarda-me, Senhor, por sua bondade Te peço, não me deixe vacilar Me ajude, pois eu busco uma saída Me ajude, eu estou a suplicar E tudo eu só tenho uma certeza Que viver sem Ti não dá Guarda-me, ó Deus, a minha vida Guarda-me, ó Deus, a minha vida Te peço não me deixe vacilar Me ajude, pois eu busco uma saída Me ajude, eu estou a suplicar Em tudo eu só tenho uma certeza Que viver sem Ti não dá Em tudo eu só tenho uma certeza Que viver sem Ti não dá Guarda meu Deus Guarda meu Deus Guarda meu Deus Guarda meu Deus